Olá, hoje vamos conhecer o Google Fotos. Essa plataforma do G Suite permite organizar fotos, criar e compartilhar álbuns, colagens e animações, entre outros recursos. Para adicionar imagens ao Google Fotos, é possível fazer o upload de qualquer foto ou vídeo do seu computador ou, utilizando o aplicativo no celular, é possível configurar o backup automático de todas as imagens do dispositivo. O Google Fotos possui espaço ilimitado de armazenamento nas contas institucionais. Nas contas pessoais, o armazenamento é ilimitado para as fotos em alta qualidade, ao invés do tamanho original. No menu superior do Google Fotos, você tem o campo de busca, onde pode pesquisar pelas imagens. É possível encontrar as fotos pesquisando por nomes de pessoas, lugares, temas, situações, datas e até mesmo usando emojis. O Google Fotos usa reconhecimento facial para agrupar as imagens. No lado direito da caixa de pesquisa, também temos a opção de criar com alguns recursos do Google Fotos e a opção de fazer upload para adicionar fotos do nosso computador. Na tela inicial do Google Fotos, temos algumas opções para trabalhar com mais de uma foto ao mesmo tempo. Para selecionar uma foto, clicamos na caixa de seleção no canto superior esquerdo. Podemos então selecionar várias imagens e apertando Shift, selecionamos várias fotos em sequência. Com várias imagens selecionadas, algumas opções aparecem no menu superior. No canto superior direito, a primeira opção é a de compartilhamento. Podemos enviar as fotos selecionadas criando um link para compartilhar ou adicionando e-mail para pessoas receberem essas imagens. Na segunda opção, podemos utilizar essas fotos selecionadas para criar um álbum, um álbum compartilhado, uma animação ou colagem. Também podemos apagar essas fotos. E clicando nos três pontos, temos outras opções. Podemos fazer o download das imagens para o computador, marcar as imagens como favoritas, editar data, hora e local ou arquivar essas imagens. As fotos arquivadas ficam ocultas da sua tela inicial, mas ainda podem ser acessadas. Para desfazer a seleção, clicamos no ícone X no canto superior esquerdo. Nós podemos abrir uma foto com um clique ou clicando no ícone da lupa no canto inferior direito. Podemos navegar entre as imagens clicando nas setas nas laterais da nossa tela ou utilizando as setas do nosso teclado. Na parte superior da nossa foto, temos algumas opções. A primeira delas, de compartilhamento. Na segunda opção, podemos editar a nossa foto. Com algumas opções de filtros. Ajustes de tonalidade e cor. E também podemos cortar, girar e endireitar a nossa imagem. Se quisermos voltar à imagem original, clicamos em redefinir no canto superior direito. Se estiver tudo certo, clicamos em concluir. É possível salvar uma cópia da nossa foto com as edições aplicadas. Para isso, clicamos nos três pontos no canto superior direito e em seguida em salvar cópia. Podemos também copiar as edições para colocar os mesmos efeitos em outras imagens. Podemos também desfazer as edições. E concluir. A terceira opção do menu superior é a de zoom. Podemos ampliar a foto para visualizar os seus detalhes. Na opção de informações, podemos adicionar uma descrição, marcar pessoas e consultar detalhes como a data da foto, o dispositivo de captura, a origem do upload e local em que a foto foi tirada. Podemos também marcar uma foto como favorita, clicando na estrela. As fotos favoritadas podem ser encontradas mais facilmente na nossa busca. É possível também apagar uma imagem. E clicando nos três pontos no canto superior direito, podemos criar uma apresentação de slides, fazer download, adicionar a imagem a álbuns ou arquivar a imagem. Para voltar à tela inicial, clicamos na seta no canto superior esquerdo. Nos álbuns, o próprio Google Fotos cria e sugere alguns álbuns, agrupando as fotos de acordo com dia, tema ou evento. Também é possível criar álbuns selecionando fotos na tela inicial ou no menu de álbuns. No menu Para Você, aparecem as sugestões de animações, filmes ou colagens criados pelo próprio Google Fotos, assim como sugestões de marcações de pessoas que são feitas através do reconhecimento facial. Também é possível criar seus próprios filmes, colagens ou animações no menu superior desta aba. As criações feitas na aba Para Você aparecem na sua tela inicial com o ícone no canto superior direito. No menu Compartilhar, os álbuns ou fotos compartilhados criados por você ou por outras pessoas aparecem nessa aba. Para acessar as suas fotos arquivadas, clicamos no menu no canto superior esquerdo e em seguida em Arquivo. É possível restaurar essa foto, selecionando a imagem, clicando nos três pontos no canto superior direito e em seguida desarquivar. Ou também é possível editar essa imagem nessa mesma pasta, como qualquer outra foto da sua biblioteca. Os itens excluídos ficam na aba Lixeira por até 60 dias, até serem definitivamente excluídos da sua biblioteca. Se quiser, é possível restaurar uma foto da sua lixeira antes desse período de 60 dias. Para isso, selecionamos a imagem ou as imagens e no canto superior direito, restaurar ou então excluir permanentemente. Aproveite para explorar as possibilidades do seu Google Fotos. Espero você no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!